Fala pessoal, aqui é o Leko e eu vou dar uma dica para você que quer melhorar a sua margem de acerto em tiros de reta ou bolas com efeito. Muita gente tem essa dificuldade e às vezes acha que está mirando errado, mas às vezes a falha pode estar na tensão na empunhadura ao finalizar o movimento. Então quando você tensiona a sua empunhadura, você faz com que a branca saia do eixo de mira. Então eu vou fazer um teste aqui com esse taco, que eu tenho uma bola aqui, apenas para representar e que você entenda e consiga praticar aí no seu treinamento e veja se vai te trazer alguma melhoria nas bolas com efeito. E também quando você for tacar uma bola normal, você regular essa pressão para que o taco não desvie, não faça com que a branca saia do eixo de mira. Porque essa tensão faz com que a ponta do taco vibre e desloque a branca do eixo de mira. Às vezes você mirou certo, mas tensionou no final e faz com que a bola saia da linha de mira. Beleza, pessoal? Vamos olhar esse teste aí e depois pratica lá e comenta aí se realmente sua falha estava nesse ponto e se te ajudou. Valeu, pessoal. Grande abraço, moleque. Então, pessoal, quando você tensiona a empunhadura bater, você vai ter uma vibração na ponta do taco, o que vai fazer com que a bola saia do eixo. Então, se você manter a pressão suave, repare que o taco fica bem estável na ponte e não tem essa vibração tão intensa, o que faz com que desvie na hora da tacada. Então, é muito importante essa suavidade na empunhadura e não apertar o taco no final do movimento. Quando eu tensiono, repare que a mola dobra e a ponta do taco balança. Então, é o mesmo que acontece com o seu taco, mas com intensidade menor. Eu vou bater na bola agora com tensão e sem tensão. Primeiro, eu vou bater com tensão. Repare que eu nem acerto a bola, é bem difícil. Realmente, a ponta saiu muito fora. Agora, eu vou bater leve sem apertar a ponta do taco. Repare que a bola caiu com impacto ou teve desvio. Vou tentar bater também agora com efeito na bola, sem tensionar. Mesmo com esse taco aqui, é para a bola ir em linha reta. Então, é isso aí, pessoal. Regulem essa pressão na empunhadura do início ao final do movimento. Treinem a executar essa tacada sem tensão ao finalizar o movimento, ok? Depois me digam aí se essa dica ajudou vocês e deixem nos comentários. Grande abraço do Leco. Tchau. 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 Tchau.